Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje eu vou trazer um vídeo aqui bem legal falando sobre o conjunto de panelas da Brinox, tá? Vou abrir de uma a uma junto com vocês. Então bora ver a qualidade dessas panelas, hein? Pessoal, deixa eu baixar aqui a tela. Vocês não vão ver muito minha cara não, mas tá bom porque o intuito é ver as panelas. É conjunto aqui de cinco peças, né? E eu optei pela cor escura porque eu já tenho o conjunto vermelho e acaba que fica com o tempo saindo muito a cor e fica manchado. Não gostei muito. Mas esse daqui é a cor marrom, né? Diz que é camurça. Aqui, ó. Vem um manualzinho após o uso, né? Algumas atenções aqui que tem que ter. Vamos lá. Primeira panela. Aqui, ó. São as duas maiores, né? Que é a caçarola, pequena e a média. Gente, é bem grande mesmo, hein? Ó, tampa de vidro. Olha como é que é boa. E a cor é linda, ó. Camurça, achei lindo. E olha aqui a grossura, ó. Por dentro tem uns brilhinhos, ó. Será que vocês estão conseguindo ver aí no vídeo? Olha lá. Pronto. Tem uns brilhinhos. E olha a espessura dessa panela. Muito boa. Aqui, a parte de trás dela. Ó, Procerank. Prêmio. Muito linda, gente. Então, vamos montar aqui todas as panelas que a gente vê. Essa aqui é a tampa da menor. Ó. Olha que gracinha. Vamos tirar. Olha o tamanho dessa. É muito grande. Ó, essa Ceramic Life aqui é de 4.6 litros, ó. Não sei se vocês estão conseguindo ver aí no vídeo. Mas essa é a de 24 centímetros. É bem grande. Tá vendo? Muito linda. Muito linda. Vamos abrir agora as outras duas. Tirar daqui pra vocês conseguirem ver no vídeo, né? Ó, aqui a gente tem mais três panelas pra abrir. Vamos abrir, né? Jogar essa caixa aqui no chão. Vamos lá. Vou botar essas duas aqui pra trás, que a gente já viu. Que são as duas caçarolas, né? Agora tem essa pequenininha aqui, ó. É a ideal pra você fazer feijão. Aqui em casa, eu faço feijão, esquento feijão na pequenininha, né? Olha que lindo, gente. Ó, dá pra fazer também brigadeiro. Pouca quantidade. Essa daqui é de 1 litro, 16 centímetros. Cara, eu tô apaixonada por essa cor. Achei muito linda. Galera, eu já vou até dizer pra vocês que eu comprei essas panelas aqui numa mega promoção boa do Extra, tá? Pelo site. Eu paguei 650 reais. E por incrível que pareça, tá na promoção. Porque tem muito site que tá cobrando 800, 900. Muito surreal, né? Porque elas são carinhas mesmo. Mas é aquilo, vale a pena, né? Dura muitos anos. Essa daqui, ó. Olha como é que ela é grande. Dá pra fazer arroz. Essa daqui é de 2 litros. 2 litros e 100. 20 centímetros, ó. Gente, a espessura da favela, ela não tem como. Você pode comprar essas panelas baratinhas. Igual eu já comprei muito. E não dura nada. E essa daqui é a frigideira, ó. Vou botar aqui de lado pra vocês verem a altura dela. Ela não é tão alta, né? Aquela frigideira autônoma. Mas também é bem bonita. Tá vendo? Ó. E ela é de... 1.8 litros, 24 centímetros também. E a composição aqui é essa, ó. Então esse kit, véi. Frigideira, duas caçarolas, uma pequena e uma média. Top, gente. Super recomendo. Então, se você que tá pesquisando aí, pode tirar a dúvida que você tem. Pode comprar que eu super indico, gente. Vale a pena. São lindas. São caras, mas duram bastante tempo, tá bom? Então é isso. Um vídeo rapidinho. Beijo e até a próxima. Tchau, tchau. 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 Obrigado.